É, o principal problema aqui é a gente ter ângulo pra conseguir filmar ela por inteiro. Bem-vindos ao canal da UAS Garage. A gente vai fazer um vídeo da Kombi Home 2012-2013. Legalizada, documentada. Se você quer viajar, tá prontinha. Motor do Fox Flex, né? Tem o extintor ali, aquela bola que ela estoura, se pega fogo, né? Torneira. Depois eu mostro ali embaixo, ali tem a caixa d'água. Tem um para-choque estendido aqui, dá pra levar uma bicicleta, um motinho pequeno aqui atrás. Teto alto, estilo carmanguia. Lá em cima, vou mostrar pra vocês aqui, placa, placa solar aqui, né? Energia solar. Então, a Kombi é uma Kombi nova, né? 2013. Tem setenta e poucos mil quilômetros. Ela tá com um kit de molas reforçadas. Os pneus novos. Caixa d'água aqui embaixo. Tem as saídas de ar aqui, na lateral. A janela ali, a janela do banheiro. Depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um kit de molas diferente também, aqui na dianteira. Então, ela toda preparada pra viagem, né? Aqui tá faltando os parafusinhos, tá? A gente mostra tudo, né? Mas realmente tá faltando isso. Provavelmente na hora de ser desmontado pra pintar. Acabaram perdendo. Fidro elétrico. Porta-copa ali. Aqui tem um relógio com temperatura externa. Painel. Painelzinho dela ali. Setenta e dois mil e novecentos quilômetros. Oi, tô aparecendo ali no pentinho. Tomada a doze volts. O câmbio de engate rápido. O banco do motorista aqui, originalzinho. As etiquetas, tanto ali, quanto aqui na porta também. A cortina sai daqui, ela corre toda essa parte dianteira. Depois que vocês quiserem ver, no álbum de fotos vai aparecer ali. Aqui tá original. Aqui não tá mexido em nada. E aqui no painel também não tem nada mexido diferente. A não ser esse acabamento aqui, que vira um porta-trecos ali, né? A parte do enxerto ali, né? Pra ficar com o teto bem mais alto. Não mostrei lá atrás, mas depois eu mostro a lanterna traseira original. Aqui na dianteira, a única coisa que foi trocada são os faróis. Eles estavam queimados. Foi colocado um farol novo da Forte Luz. Esse não é o original. Mas os piscas aqui, a lanterna traseira, tudo original. Os vidros do carro, todos originais. A pintura, ela é metalizada. Tem um metálico assim, um flake. E ela tem algumas manchinhas. Não ficou uma coisa 100% perfeita. A gente já mostra já, pra que não tenha dúvida depois, né? Não tá um negócio 100% maravilhoso. Mas é uma pintura que ficou diferente. Ficou um amarelo metálico chamativo, assim. Ficou legal. Isso aqui, pra quem quiser viajar depois, quiser fazer uma plotagem, tem bastante espaço pra fazer um mural aí. Mas você vê que a lateral é bem lisinha, é bem novinha, né? A parte de cima é um pouquinho mais ondulada, porque é de fibra, né? Mas o que é lata do carro, tudo perfeito. Um assoalho também, por baixo. Tudo bem legal. O vidro dianteiro tá um pouquinho riscado. Apesar de ser o original, ele tem uns arranhões, que dá até pra fazer um polimento e tirar. Aqui na lateral, então, tem outra janela grande ali. Isso aqui é uma lona. Ela estende, tem uns pezinhos, né? Tem uma parte pra fechar. Fica um dos lados fechado. Aqui, também, o porta-copos ali, o vidro elétrico, né? O porta-trecos. Esse banco aqui, ele gira. Ele é um pouquinho duro, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas nas fotos vocês vão ver ali, depois que ele tá, ele vira todo pra trás ali. Então dá pra ficar sentado, olhando lá pra parte de dentro do salão. Aqui, as etiquetas originais do carro também, chassi, a fabricação 2012, modelo 2013. Aqui dentro, é que é a parte mais legal. Tá só com o ledzinho aceso, né? Tem ali um led que corre o teto todo. Tem espelhos, os armários ali são espelhos. E aí tem... Ah, claro, tem o fogãozinho aqui. Ele tem um piso imitando madeira. Tem o frigobar, que é bem legal também. Vamos abrir aqui pra vocês verem. O vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mas pelo menos fica bem completo. A gente consegue mostrar tudo pra vocês. É difícil fazer sozinho aqui. Espera só um pouquinho. Aqui, tá aberto. Com uma mão só, não sozinho, né? Com uma mão só é mais difícil. Cabe bastante coisa. Um frigobar bem grande, bem legal. Ele, além dessas travas aqui, ele tem a chave também, o botãozinho ali pra abrir. Depois, trava, ele não abre de jeito nenhum. Apesar de chaveado também, ele não vai abrir. Então, ali, as chaves elétricas. Aqui é um vaso sanitário. Aqui tá aqui dentro do box, né? Mas ele sai, tá? Se quiser fazer o número 2, olhando pro mato, né? A vista da montanha. Aí fica bem legal. A janelinha que eu mostrei lá por fora. Então, aqui, luz no banheiro, né? Tem um chuveiro lá bem legal. Uma TV. Atrás da TV aqui tem uma espécie de armáriozinho também ali. Cabe bastante coisa ali. Aqui, a iluminação também de LED. Tem várias lâmpadas. Fica bem clarinho aqui dentro. A cozinha. Aqui, a pia, né? Muito legal. Tem LED lá também. Tem umas pastilhas metalizadas ali. A torneira. A gente consegue ficar de pé. Vou ficar aparecendo ali, ó. Os armários. Tudo com amortecedor especial, né? Tem bastante espaço. Tudo carpetado. Acarpetado. Aqui. Também. Lá atrás. Cabe bastante coisa. Dá pra fazer uma viagem bem legal. Aqui, o inversor. Pra poder transformar tudo em 12 volts aqui, né? Funcionar tudo direitinho. Aqui. Tem uma tomada. Tem USB também. A tomada normal e USB. Essa daqui é a lampadazinha daqui da pia. Lá um dispenser pra detergente. Água. É tudo muito caprichado. Tudo muito legal. Debaixo aqui tem alguns porta-objetos também. Alguns armários. Né? Um colchãozinho. Dá pra tirar uma soneca legal. Aqui por dentro. Ah, o fogão. Aqui ele sai, né? Vem aqui pra rua. Né? Tudo articulado. TV eu mostrei. O teto eu acho muito legal. Esse teto. Cheio de LED em volta ali. Muito bem feito. Lá em cima não é espelho não. Ele é um acabamento branco. tipo uma fórmica. Aqui na lateral também. Tem os interruptores de luz ali. Tem um LEDzinho aqui embaixo também. Dá um contraste bem legal. Aqui fora tem a luz. Aqui é uma lona. Lá tem uma outra janela, né? Eu já tinha mostrado, eu acho. Isso aqui é uma lona. Ela sai aqui. Um espaço bem interessante. vira um sacadão aqui fora. A caixa d'água tá lá embaixo. Pra fechar a porta. Eu vou deixar tudo aciso depois eu apago. Lateral aqui também, ó. Bem lisa. Bem retinha. Lateral de baixo é a mesma coisa. As lanternas traseiras como eu falei originais também. A AirTab, Rela, Volkswagen. E aqui atrás aqui. Mais um armário aqui. Cabe muita coisa nos armários aí. Dá pra fazer uma viagem bem legal. E aqui também tem mais um outro porta-objetos aqui. Mais um armário. e aqui tem a lona que vai na lateral aqui ou na na lateral da dessa lona quando ela é estendida. Fica um negócio bem interessante. É... Aqui a mangueira. Aqui o acabamento. isso aí, ó. Uma combizinha pra quem quer passear, quem quer viajar, quer se aventurar e morar dentro da combi por um tempinho. Combi home 2012-2013. não tem não tem muito segredo, né? Uma mecânica dessa. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o reloginho ali. Temperatura externa. Ele tem um... a voltagem ali também, né? Um voltímetro. Vamos dar a partida. Ela tem um segredinho aqui. Mecânica silenciosa. Eu sou muito da combi a ar, né? Com motor de fusca ainda, mas pra quem já andou nessa combi com motor de Fox sabe que é a mais silenciosa que tem e a melhor de andar, né? É a que anda mais soltinha. menos barulhenta. Ah, um outro negócio. Ó. Não tem fumaça, não tem nada. O volante ele tem um pouquinho de desgaste. Provavelmente ácido úrico. Tá? Um negócio muito legal na direção dela. Com uma mão você mexe. Ela tá com um setor do Monza. Então fica bem mais levezinho pra dirigir. Fica bem mais legal. Então, é isso aí. Parte interna. Eu mostrei. Vou mostrar a parte externa aqui mais longe. Como ela é muito alta, o ângulo da câmera aqui ficou meio ruim pra mostrar ela por inteiro. Mas dá pra ter uma noção bem legal. Pra quem não sabe, a gente não edita os vídeos, né? Então, tem influência dos barulhos externos aqui, não tem como escapar disso. Mas dá pra ter uma noção bem legal. A luzinha externa aqui clareia bem. é tudo de LED. Toda a iluminação dela é de LED. Eu vou apagar. A gente tem aqui a chave geral que ela apaga tudo. Tanto externo quanto interno. Toda a parte eletrônica e elétrica ali da casa apaga. Fica funcionando só a elétrica do carro. Então, isso aí, ó. Prontinho. Pra viagem. Toda a descrição vai estar aqui, ó. Se você não tiver em tela cheia, você vai clicar aqui na setinha que tem aqui. Ele vai descer a descrição total. E ali também tem o link de fotos. Tá? Tem mais de 100 fotos detalhadas de tudo. Quer falar com a gente? aqui o celular é da Vivo e o WhatsApp. Quer chamar a gente ali no WhatsApp? Quer conversar? Quer mandar e-mail? Tem o e-mail também na descrição. Tudo bem certinho. No próprio YouTube você pode fazer sua pergunta aí. E acessando o Facebook também você pode mandar mensagem. Ah, e tem o Instagram ainda também. O Instagram tem poucas fotos ali, mas a gente se você não conseguir acessar chama a gente ali no Instagram que a gente manda o link do restante ali pra você ver tudo bem certinho. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Dá um likezinho aí, né? Se inscreve pra receber as novidades. Um grande abraço pessoal e até a próxima.